Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! E dessa vez vamos ouvir um rap novo do Anirap, chamado Inocência. É um rap do Gon, um personagem de Hunter vs Hunter, pra quem não tá ligado. Bom, pra quem não tá ligado, mano, tu tá dormindo, na moral, porque Hunter vs Hunter é muito famoso, véi. Enfim, o nome do personagem é Gon, o nome do rap é Inocência, e eu acho que já dá pra entender muito bem, né? Provavelmente vai ter aquela inocência dele, que ele é muito inocente, coisa do pai. E aí vai ter a quebra, que vai ser quando ele fica bravão lá, né, no outro modo dele, que é o super forte. E é isso, vamos nessa? Eu tô ansioso pra ver como é que vai ser o rap do Gon e Donny Rap. Eu acho que vai ser, eu acho que vai ser tipo um calmo, e aí vai ter a quebra e agressivo, muito provável. É isso, pelo menos o que eu espero desse rap, por isso é um personagem calmo, ter a quebra e um pouco mais agressivo, tá ligado? Muito provável. Vamos lá, então. É, já começou assim, quer? Caraca, já começou nesse momento? Uau. Vai ser agressivo pra caramba, com certeza. Tão inocente, tão inocente, me desculpa, canto, mas eu vou voltar pra te salvar, pra te salvar. Ah, a sua carta já tava, né? Eu sei você ainda limpar de mim, porque o que eu quero ver, eu não esqueci. Por favor, espere em mãos. Oh, que da hora! Eu vou voltar essa garota e minha ameaçou. Como talvez seja a verdade, tem que ser. Caraca, que da hora! Não tem participação isso. Nossa! É, um agressivão aí. Eu quero quatro horas. Não aposar a sua sorte. Só um homem, vou embora. Não, ainda é o inimigo! Quando você acabar, vai curar o caito comigo. Não, ainda é o inimigo. Nossa, muito foda. Muito foda. Ele arrebenta ela muito, tio. Porque mentiu. É. Ai, que foda! Nossa! Primeiro de meia... Ai, ele esmagando a cabeça dela. Nossa! Eu abandonei tudo por esse corpo. Mas quantos golpes eu preciso dar? Seu crânio tá eslagado, mas eu consigo... Não tem que parar, nossa! Mano, muito foda. Hunter é muito bom, velho. Na moral, Hunter é muito bom. Eita! Irã! De um homem, gente! Muito bom! Muito bom! Mano, caraca! Ah, é um personagem muito bom. Não tem como, tio. Tem mais. Ah, tá. Eu posso voltar a ser quem eu era. E não se preocupe, pois já nem sinto mais dor. Ah, ela com... Como boneco. Ah, não. É o Kirua. É o Kirua salvando ele, no caso. Nossa, caraca! Que lindo, mano! Muito lindo, na moral. Muito, muito, muito lindo mesmo, velho. Começa aqui. É um personagem foda, né? Começa aí. É um personagem da hora. O Gon tem todo aquele bagulho e tal. Os de inocência, disso, daquilo. As histórias do pai dele. De ele ir atrás, de ele ser paciente. Cara, ele tem tudo aquilo muito irado, tá ligado? Aí, quando tem essa quebra e a gente vê esse outro bom, é muito da hora. E ficou muito legal isso no Rap. Mano, ficou muito bom. Tiveram algumas participaçõezinhas pequenas ali, tipo, em alguma frase ou outra de um personagem. Eu acho que ficou bem legal isso, deu mais contexto. E... Porque, tipo, não seria legal... Seria legal do mesmo jeito, né? Mas, tipo, é mais legal de ter, tipo, também um lado do outro personagem falando. Tipo, o Lua conversando com ele, a Nerf conversando com ele, tá ligado? Isso foi legal de se ver. É... E isso foi bem pouco. Foi uma interação bem básica. E mesmo assim, ficou legal. E o Gon em si, cara, é um personagem muito da hora, velho. Pelo amor de Deus. Ele é muito massa. Ele é muito massa. Não é meu favorito de Hunter, deixando bem claro. Mas eu acho ele muito legal. É porque, tipo, ele é um cara muito bem, tá ligado? Então, em Hunter, eu gosto de ver aquele personagem que já tem a quebra-se. Tipo, em que lua da vida, tá ligado? Ele é du... Ele tenta ser bom, basicamente. Ele tenta ser bom. Já é diferente do Gon. O Gon é bom e tenta não ser ruim. Porque o Lua, ele é ruim... Rui não, né? Ele é criado pra ser ruim e tenta ser bom. Entendeu? Mais ou menos isso. Então, tipo, eu acho que o Lua é mais legalzinho que o Gon por conta disso. Mas essa quebra do Gon é muito da hora. Muito, muito da hora mesmo, velho. E, bom, eu vou deixando o vídeo por aqui. Caso tenha curtido, deixe aquele gostei. Se não, comenta alguma coisa se for todos comentados, é claro. Até o próximo vídeo do canal. Fui! Pai!